Agora vai tomar o pão aí do avião Salve, salve rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paracadinho Escola Queda Livre, Boituva, Brasil, Planeta Terra Tô com uma maluca da Dadá nesse jogado avião Dadá, e aí? Preparada? Preparadíssima Como é que foi essa ideia de jogar do avião, mulher? Ah, sempre tive essa vontade e agora vamos lá Agora vamos que vamos Apresenta os amigos que estão com você É a Vivi Tá aqui a Vivi já se preparando com o nosso estagiário Pediu desconto, com certeza E aí, amigão, preparado então aí? Bom demais Vamos que vamos Vamos fazer um treinamentozinho aqui rapidinho, tá Dadá? Dadá, vira pra cá pra foto Sorrisão, que legal Podemos ir Vamos, vamos, vamos Deixa eu passar a primeira, tá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.